Olá pessoal meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano show para mais uma dica legal hoje estou aqui com Actros 2546 da linha Mercedes-Benz e eu vou mostrar para você todo início aqui quando é preciso aqui remover a caixa de calefação para limpeza do sistema de ar-condicionado ou do evaporador se caso entupie esse carro não tem aquela tela que segura as impurezas o Actros não tem dessa forma se obstruir a entrada aí do evaporador que é o radiador interno do ar-condicionado chamado evaporador evaporador tem que remover para fazer essa limpeza então vamos lá no caso aqui a gente tem que remover todo o painel a caixa de calefação tá aqui e o painel todo removido certo para ter acesso aqui a caixa de calefação que vai nesse lugar aqui tá ok tudo removido aqui e a hora que a gente montar esse veículo aqui a gente dá uma dica legal mais aí tá ok vamos continuar o vídeo aqui de montagem após efetuar o serviço aqui dessa forma aí mais um detalhe aqui da parte dianteira do veículo né porque tem que remover aqui a cobertura da frente e as mangueiras aqui na parte de ar quente e a tubulação toda tubulação aqui que passa do ar-condicionado então essa frente a gente aqui tem que ser removida também e então hoje tô aqui com Actros 2546 da linha Actros Mercedes-Benz painel de instrumentos montado painel do veículo cobertura tudo ok dessa forma assim como de conhecimento né ó todo o painel montado e detalhe de hoje desse vídeo aqui é para falar para vocês que toda essa cobertura para tirar caixa de calefação para mexer e com o ar-condicionado e esse para limpar a válvula de expansão que tá dentro aqui da caixa de caixa de calefação como mostro lá no vídeo anterior e tem que fazer toda a desmontagem aqui e para desmontagem aqui para começar a desmontagem você começa aqui ó por esses dois pequenos furo aqui um de cada lado e vai tirar essa cobertura tá esse acabamento e daí você vai já vai tendo acesso a parafusos a cobertura e vai vendo os encaixes e vai tirando pecinha por pecinha aqui cobertura superior aqui ó e aí você já vai tendo acesso aos parafusos vai tirar a cobertura principal os acabamento aqui aonde tá a caixa de calefação para fazer a remoção da mesma a limpeza da válvula de expansão e caso for um outro tipo de serviço você já tem acesso como por exemplo limpeza do evaporador que é o radiador interno aqui do ar-condicionado né é uma dica legal aí para desmontagem aí e te mostra também aqui nesse vídeo ainda a ele desmontado locais de instalação aí tá só para dar uma lembrada aqui tá um grupo de interruptores e esses trabalha com linha de comunicação não é com a parte de cabeamento elétrico né como em um veículo axo e se trabalha com comunicação com todos esses interruptores aqui eu tenho o principal distribuidor da linha de de comunicação de comunicação que é o interruptor da chave de luz ele também é um módulo tá esse aqui ó ele faz a distribuição aqui recebe do gm lá as comunicações can distribui para todos os interruptores o que trabalha com informação de comunicação linha can e dessa forma e dessa forma e se atros a tecnologia dele é bem mais avançada do que o atros né o gm dele que a base difusível ele também é mó é um módulo inserido dentro dele tem mais dois módulos pontos na própria base e aqui tá os interruptores de velocidade 1 2 3 e 4 do ar forçado tá dentro da caixa de calefação e aqui você tem a regulagem como eu mostro lá também no vídeo anterior direcionamento de ar com aquele cabeamento né mostra até as posições que esse cabeamento faz lá na caixa de calefação e aqui também eu tenho um por cabeamento que é a temperatura o ar quente com exceção desse aqui que não é cabeamento é circuito elétrico e é dessa forma no vídeo anterior também eu mostro como faz o acionamento lá do cabeamento e as posições